Pode? Não, são quatro, sei, os quatro pontos. Olha, a gente no ensaio é estudar. Já não lembro, é muito aluno, muita música, não lembro. Então vamos lá, vai certo. Quem começa a fazer o vídeo, ele conta pra entrar no vídeo, começa até a descansar. Vamos lá! Primeiro começa a maurinha, e aí quando entrar a banda... ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.